Olá pessoal, vamos falar de Big Brother Brasil, hoje foi o dia de apresentação da Casa de Vidro, entrou os dois participantes, quem apertou o botão? Douglas, abriram-se as portas, ele foi ali, aperte aqui, estava escrito ali no botão, no chão, ele bateu o botão, abriu-se as cortinas ali da Casa de Vidro e apareceu os dois participantes contando tudo, viu gente, eles estão contando tudo, a Larissa, que é a moça, diz que ela vai contar coisas assim melhores quando ela entrar dentro da casa e ela chamou a Jade assim no particular, se ela entrar no particular ela quer falar com a Jade, mas vamos aí ao que eles disseram ali, tanto Larissa quanto aí o Gustavo, o que eles disseram ali para os brothers, que, nossa, a Eslovênia está achando que é ela que está poderosíssima ali, como, e ela disse, né Larissa, que tem uma favorita aqui fora, o favorito, mas que é do grupo Pipoca, vamos lá gente, ó, vamos ver o que que eles falaram, todos querendo saber como estão aqui fora, a Larissa, ela entrou contando tudo, ela disse que já tem um favorito, né, como eu já falei, uma favorita, e é Pipoca, já no programa aí, ela já falou que já tem um favorito aí, gente, mas Gustavo diz que ela está mentindo, aí a Larissa diz que não pode mentir para eles, quer dizer, eles estão blefando, né gente, porque eu acho que não tem nenhum favorito, esse BBB está aberto tanto que o Boninho aí colocou uma casa de vidro porque está flopado realmente esse BBB, só deu assim algo real depois da Jade ter indicado o Arthur no paredão, aí todo mundo falou aqui fora, e também no jogo da discórdia que a Maria colocou ali que, na testa ali do Arthur, então aquele trelelê ali, então a partir desse momento deu uma esquentada, mas não está tudo isso não, porque esse BBB flopou, mas com essas situações aí que eu estou falando, deu um gás aí, a Jade colocou ele no paredão e o jogo da discórdia, né, a Larissa contou que quando alguém sair da casa, pelo amor de Deus, não cante aquela música, não cantem gente, não canta, chega de cantoria dentro da casa, chega de oração, que ali tem que ter treta, que ali tem que ter discórdia, o povo quer ver isso aqui fora, e aí o Gustavo disse que até o cantor da música de louvor que eles cantavam lá, tá pé da vida com vocês, até o cantor tá cancelado. Também a Larissa disse que a mulher do Arthur Aguiar tá pé da vida porque ele comeu pão, tá comendo pão, aí o Arthur disse que se não comer pão, o que que ele vai fazer? Lá só tem pão, arroz e feijão pra comer. Falou que alguém falou bem da Bruna aqui fora, tá bom, e depois ela falou que quem falou bem da Bruna aqui fora foi a Ludmilla, a mulher dela, mas não contou aqui fora que ela é uma floresta, mas o Gustavo depois falou que a Bruna precisa aparecer mais, que ela precisa dar um up ali nela. O Gustavo disse isso para a Bruna, pessoal. O Gustavo contando ali para o Eli, que depois do Endredom com a Maria, ele teve 300 mil seguidores a mais ali. Diz que todo mundo tá com mais de um milhão de seguidor nas redes sociais, contaram que o Vini tá muito bem nas redes sociais aqui, que ele tem milhões nas redes sociais e que ele tá bem aqui fora. Ah, pessoal, ele falou que tem um grupo aqui que foi visto como fala racista e gesto racista e que ela vai contar quando entrar, mas agora não contou não, ela não contou não. Quem disse foi a Larissa. Gente, sabe quando foi isso aí? Foi quando estava a Laís, a Bárbara e a Islô, quando passou a Natália, a Natália tava no banheiro e elas dançaram tipo um chimpanzé, mas elas disseram, mas eles disseram que foi mais um mal entendido, um povo aqui entendeu isso aqui fora, outros entenderam de outro jeito. O que elas quiseram dizer ali com aquela dancinha foi pagando mico, por isso que elas dançaram assim, tipo um chimpanzé, mas que as pessoas acharam que foi mal entendido, outros não. Bom, ela contou também, a Larissa, para o Tiago Abravanel que o Silvio Santos tá orgulhoso e que quando ele foi líder, o SBT postou. Aí o Tiago Abravanel ficou assim, sabe? Porque ele falou mal do vô dele, né, gente? Todo mundo viu que ele falou que ele não é próximo da família, que ele não é próximo da Patrícia Abravanel, aí a mãe do Tiago Abravanel teve que vir aqui fora dizer num vídeo que as pessoas estão pegando muito no pé, que isso não é verdade, mas a gente tem que ver que quem falou isso daí foi o próprio filho dela, foi o Tiago, né? Então é fácil depois colocar a culpa no povo, né? Mas quem disse com todas as letras dentro do BBB que ele não tinha um bom relacionamento com o avô dele e com as tias dele, foi ele, né, gente? Então, o povo aqui fora, isso é um jogo. Eles estão lá para serem vistos e serem criticados. Essa é a grande verdade. Bom, depois o Gustavo disse, que nem eu já falei, já falei isso, né? Que a Bruna precisa aparecer mais. Subiu um pouco o tom dela, um pouco o tom de voz, que não é só dançar nas festas, não, viu, gente? Não é só dançar nas festas, não, gente, é isso que eu tô falando. Não, não é. Nossa, pelo amor de Deus, né? Bom, falou para a Jessica, ela tá chorando muito, o Gustavo falou. Para a Jessica, ela tá chorando muito, precisa controlar isso. O Gustavo falou que o Vini tá com os filmes do Eli, também falou isso. A Larissa disse que lá fora tá todo mundo te amando, mas cuidado com a Bárbara e com a Laís. Falou para a Jade. Agora a Jade vai ficar com o pé atrás com a Bárbara e com a Laís. Então, agora ela vai ter que explicar, acho que é sobre isso que ela quer conversar em particular aí com a Jade. E também, acho que deve falar alguma coisa do Arthur Aguiar, né? A Jade, ontem, depois que ela foi líder, ela disse que ela não sabe se ela vai continuar batendo na mesma tecla, né? E colocar o Arthur novamente no paredão ou se ela parte para outras jornadas aí. Tá aí, pessoal? Então, agora, nesse momento aqui, ó, às 13h30 da sexta-feira, a moça, a Larissa, com o pessoal tudo na frente do vidro ali, só fofocando. Vamos ver o que vai sair aí nessa situação. Até a noite, acho que ela já contou tudo, né? Tá aí, pessoal, agora vai abrir a votação e as pessoas vão votar. Querem que os dois entrem? Querem que os dois não entrem? Eles vão entrar no domingo, um pouco antes da votação ali para o paredão. Ok, pessoal? Bye, bye e até meu próximo vídeo. E aí Obrigado.